Oi, meu nome é Laura. Eu tinha R$ 1.500 na minha conta, mas vocês não sabem como eu transformei esse dinheiro em 30 dias. A conta da NET eu não paguei, eu tô endividada, eu não tô podendo frequentar mais a faculdade, ônibus não posso mais pegar, tudo andando, condôminos batem na minha porta diariamente e contas não param de chegar. Hoje, esses R$ 1.500 são negativos. Bom, isso na verdade é uma grande brincadeira, né? Mas eu aposto que vocês acompanharam a história da Bettina, que é bem diferente. Vamos saber o que tem por trás dela? Fica aí. Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e R$ 1.042.000 de patrimônio acumulado. Bom, eu aposto que você já viu a Bettina, mas qual é a verdadeira história por trás da Bettina? Você sabe, Gilberto? Os economistas começaram a fazer uma conta e viram que se a Bettina continuasse com esse mesmo rendimento dela, ela seria a pessoa mais rica da história da humanidade. Ela teria cinco vezes toda a riqueza dos Estados Unidos em um prazo de 30 anos. E o que tem por trás dessa história da Bettina que virou um hit na internet, que todo mundo só se fala na Bettina. Olha, pessoal, a história é a seguinte, a história é muito simples. Quem criou a Bettina, na verdade, é uma empresa chamada Empiricus, que eles vendem relatórios de investimento, ou seja, quando você quer investir dinheiro, eles oferecem as mais variadas opções do mercado. Qual a estratégia da Empiricus? Então, aí que você vai ver. Quando você vai analisar Empiricus, tem uma matéria aqui muito interessante da revista Exame, mostrando como essa empresa, que, aliás, é sócia do site Antagonista, você vê aqui, qual a estratégia dessa empresa aqui da revista Exame. Olha, o que eles falam aqui? Nessa matéria que mostra o crescimento veloz, aí fala com um dos dirigentes da empresa, o Felipe Miranda. Ele fala o seguinte, olha, sem um marketing agressivo, jamais teríamos chamado a atenção do mercado. Ou seja, ele faz parte deles um marketing agressivo. A gente reparou, né? E, ao mesmo tempo, um outro sócio deles fala que eles têm uma fórmula para causar impacto nas pessoas. Volto a dizer, o objetivo deles é vender o relatório que eles falam. Não importa como. Olha o tipo de e-mail e de chamadas que eles fazem. Uma estratégia capaz de transformar 1.500 reais em mais de 227 mil em apenas um mês. Não conheço. Então, no caso dela é o seguinte, no caso seu, você pegaria seus 1.500 reais. O que aconteceu? Que você não pagou a NET, não pagou a faculdade e tal, e você teria 227 mil reais. Em um mês. Você sabe o que é um mês? 227 mil reais. Sim, em um mês vai tudo para o negativo. Então, o teu erro foi não ter... Os teus 1.500 reais agora vão em 227 mil. Você nem estaria trabalhando aqui cedo. Olha a outra chamada deles. Uma maneira totalmente inovadora de ter um lucro potencial de 995%. Não é 95%. 95% significa que dobra. Aqui, você multiplica por mais de 10 vezes. 10 vezes. Ou seja, o que tem para a Zé Betina é uma estratégia simples de marketing, que é... Eu tenho que chamar a atenção de qualquer jeito. E, de fato, para a gente estar falando aqui, essas coisas é que chamam a atenção de muita gente. Gente, a pergunta que sobra é o seguinte. Será que esse tipo de coisa é um marketing positivo ou negativo? Aí eu tenho dúvida, porque se você define essa newsletter como um trabalho jornalístico, porque essencialmente é um trabalho jornalístico. Ou seja, você dá informação para as pessoas tomarem decisões. Não, as pessoas clicam ali com aquele objetivo. E esse jornalismo se chama sensacionalismo. E, no caso, envolvendo o dinheiro das pessoas. O relatório pode até ser muito bom. Eu não estou... Mas o fato que a Betina é a... Não está discutindo a estratégia de marketing. A Betina é apenas uma forma de chamar a atenção usando o sensacionalismo das informações. Deu para entender a verdadeira história da Betina? Então, a partir de agora, você vai investir aqui e você nunca mais vai ficar sem pagar a sua net, viu? E o pessoal do condomínio batendo na sua porta. É a última vez que vocês me veem por aqui.